Souza, Egídio passou e que passe pra ele, bateu firme, pegou na defesa, gol do Cruzeiro! Gol contra de Fábio Fidelis, aos 10 minutos do primeiro tempo, pra festa do torcedor do Cruzeiro, Egídio! Ele recebeu o passe açucarado do Souza, pegou firme, e aí o Fidelis deu um azar tremendo, passe do Souza foi sensacional, o Egídio arriscou pro gol, o Braz salvou na primeira, só que aí o Fidelis deu um azar tremendo, né? Olha só, o bola explodiu ali no Fidelis e foi pro fundo do gol, Cruzeiro faz 1 a 0! É Bertão Ribeiro, com Souza, Moreno pediu, ele abriu com Dagoberto, Egídio passou, ainda Dagoberto, trouxe pro meio, bateu pro gol! Gol do Cruzeiro! Dagoberto, aos 33 minutos do primeiro tempo, pra festa do torcedor do Cruzeiro! 2 a 0 para o Cruzeiro! Na jogada individual de Dagoberto, bateu de longe, a bola foi rasteirinha pro fundo do gol! O camisa 11 do Cruzeiro, Dagoberto! Teve um leve desvio na defesa do Vila, você vai ver agora por este ângulo, ó! Aí matou o goleiro Braz! 2 a 0 Cruzeiro! Egídio, abertura com Everton Ribeiro Saiu o cruzamento pro Marcelo Moreno! Gol do Cruzeiro! Marcelo Moreno! Pra festa do torcedor do Cruzeiro! Aos 40 minutos do primeiro tempo, Marcelo Moreno! Mergulhou pra fazer o terceiro gol do Cruzeiro! O lançamento do Everton Ribeiro foi coisa de cinema! E o Marcelo Moreno! Mergulhou pra fazer mais um pro Cruzeiro! 3 a 0 Cruzeiro! Sobrando no primeiro tempo! E nem precisou do Everton fazer muito! Lucas conseguiu levar pra linha de fundo, fez o cruzamento pro Mancini! Gol do Vila Nova! Mancini, o camisa número 10! Aos 29 minutos do segundo tempo! Cruzamento pro Mancini! Toda a tranquilidade do camisa 10 do Vila Nova! Na boa jogada do Lucas Sotero, que levou pra linha de fundo, entregou pro Mancini! Que jogou por entre as pernas do Fábio, que nada pôde fazer! Gol do Vila Nova no Mineirão! Com a marca e a tranquilidade do camisa 10 do Vila Nova, Mancini! Gol do Vila Nova!